Bom, e agora eu vou falar com um dos idealizadores desse evento maravilhoso que ficou na história em 2017, finalizando a festrilha aqui em general. Acho que pra você, né Marcelo? Fechando com chave de ouro, né? Esse evento maravilhoso que vem a favorecer e dar crescimento às cidades que participam desse evento sensacional. Zé, com imenso prazer, eu sou um dos brasileiros privilegiados, uma, por ser cidadão general carneirense e estar podendo sediar a primeira final da festrilha em general carneiro. Já teve algumas etapas aqui na gestão passada, só que a gestão 2017 e 2020 é a primeira etapa e primeira final do festrilha 2017. O que acontece, Zé? Você me acompanha, você me conhece de pequeno, de bem pequeno, né Zé? Já tem 70 anos, eu tenho 38 agora, né? Então é o seguinte, Zé, você sabe que Marcelo Aquino, idealizador do primeiro futebol de general carneiro, primeiro motocross onde você teve presente, a primeira final de festrilha e vamos fazer agora o primeiro festival de pride de general carneiro. Notícia de primeira pra você, eu gosto de fazer o novo e tem mais um, Zé, a administração do 2017 e 2020 comprou um ônibus para os universitários que andavam no ônibus escolar, um ônibus não muito bom, mas também não muito ruim, mas as poltronas desconfortáveis, compramos um ônibus sem bilheto para estar levando os nossos jovens universitários para a Barra do Graças. Em respeito a vocês, a nossa gestão sacrificou algumas coisas para poder comprar esse ônibus para melhor acomodá-los. Sabendo que a diversidade, a dificuldade de você entrar em um ônibus aqui 5 horas da tarde e voltar à meia-noite para o seu lar é cansativo. Pensando nisso, resolvemos montar um ônibus sem bilheto, com banheiro, televisão, ar-condicionado da população de general carneiro. A população, inclusive, que eu respeito muito e agradeço pelo apoio da Câmara de Vereadores. Tudo isso que eu estou fazendo nessa gestão, agradeço a Câmara por me dar o poder de ter total liberdade de fazer o que é bom para o município. A Câmara é responsável, a Câmara atua, a Câmara é atuante, os vereadores me dão o poder, Zé, porque eu estou gerindo o município com responsabilidade. Se eu tivesse com minha responsabilidade, tenho certeza que a Câmara não estaria me apoiando. Então, Zé, em virtude disso tudo, fizemos essa quadra aqui, gastamos 378 sacos de cimento, onde, três anos atrás, tentaram reformar e não conseguiram. A gestão de 2017 e 2020 conseguiu reformar e compramos esse esporte, essa iluminação já vai ficar para o local. A prefeitura doou para a escola estadual Dr. João Ponce. As professoras nossas, tanto da creche quanto da escola, que enfeitaram, que fizeram a decoração, agradeço elas de coração, Zé. General Carneiro tem muito futuro, o povo nosso, espolaticamente, tem um potencial diferente de ambas as áreas. E quero aqui agradecer a todos vocês que participaram de uma maneira ou de outra, do garim ao médico, do enfermeiro ao prefeito. Agradeço, General Carneiro, por vocês estarem, poderem me dar esse poder de fazer as obras do nosso município, que amo. Principalmente nessa festilha em que vocês colaboraram de uma maneira ou de outra, Zé. Tudo mão de obra do local, nada de fora. A gestão de 2017 e 2020 é apreciar o povo de General Carneiro. E vou te dar uma notícia de antemão, Zé. Vamos fazer o porto náutico, General Carneiro. Pensando nos nossos pescadores, General Carneiro tem uma grande equipe aqui, de pescaria, tem uma associação, tem tudo. Então, o que eles sempre reclamam é que não tem um local para descer o barco, Zé. Vai ter. Porque nós temos uma visão de melhorar cada dia mais a qualidade de vida do Cidadão Rio Carneiro. Muito obrigado, Zé. Todos os eventos você está convidado. Mas, de antemão, você é um repórter diferenciado, você é um repórter do coração. Vem prestear o General Carneiro sem querer saber se você vai ter retorno ou não. Muito obrigado, Zé. Você nunca me cobrou uma matéria. É verdade. Mas o dia que você cobrar, a prefeitura vai te pagar. Porque você está lutando por o General Carneiro. É verdade. Muito obrigado. É um programa que você deve assistir. É uma pessoa que eu amo de coração. Verdade. Apesar que o Zé tem uns efeitos, eu tenho que relatar para vocês no momento, né? Vocês, telespectadores, estão sabendo o que eu estou dizendo. O Zé é um cara vulnerável. Muito obrigado. Uma boa noite. Vamos partir a final da festrilha. Calma. Com o prato da casa. A final da festrilha, com o General Carneiro dançando agora. E com muita fé em Deus e com muita convicção, vamos ser campeão aqui, Zé. Vou torcer muito para a minha cidade. Eu amo essa terra. Eu devo muito essa terra. Devo muito essa gente. Olha que povo bonito, Zé. É verdade. Muita gente. Muito obrigado. E vou também fazer aqui um agradecimento. E eu não vou deixar de registrar também a Ana Flávia que empenhou ao seu lado. Porque a estrutura, toda a decoração ficou linda, maravilhosa. Eu não desmereci nas outras cidades, mas essa você escaprichou. Tenho certeza que a Ana Flávia empenhou também com os colaboradores. Zé, falar de Ana é falar do meu pulmão. É verdade. Falar do meu coração. Falar de uma pessoa que amo, respeito. Já escutei histórias de amor. Minha alma é gêmea. Só que a Ana é uma pessoa que me completou, Zé. Ela chegou na minha vida. Eu tinha 23 anos. Hoje estou com 43. Estamos com 20 anos juntos. É uma pessoa que me completou. Ela é fenomenal. Já procurei adjetivo, substantivo para denominar a Ana. A Ana é imprescindível. Não, é verdade, Zé. É imprescindível. Você vai lá em casa. Você almoçou e levantou comigo. É uma pessoa de um coração tamanho. É uma pessoa que faz da stripa coração para poder atender as pessoas. E ela me... Zé, aonde eu penso que eu vou falhar, ela está ali para corrigir. É verdade. A alma é gêmea, eu não sei. Eu acho que nós somos um só corpo. Na Bíblia diz, casai-vos com suas esposas, respeitai-vos e amai-vos, e você tornai-vos uma só carne. Então nós somos uma só carne. Aonde eu falho, ela entra. Aonde ela falha, eu entro. É verdade. Mas parabéns, Marcelo. Você está fazendo o que o seu velho pai fez, que é dedicação, carinho. Porque eu acho que a casa dele toda a vida foi cheia, né? É, dos povos indígenas, é verdade. Não sei se você está sabendo, meu pai essa semana passou dois dias e uma noite na UTI lá em Cuiabá. Mostrou que é o boi velho mesmo. O bicho é forte. Já está em casa, ficou uns quatro dias aqui no Hospital General Carneiro. E graças a Deus, meu pai deu a dádia para o meu pai. O homem é forte, já está em casa, recuperado, forte, me dando ideia. Meu filho vai por aí, vai por aqui. Eu só tenho que agradecer a minha família muito abençoada, Zé. Verdade. Os meus amigos são conquistados, não são compros, Zé. A minha família é conquistada, não compram. A diferença, a diversidade minha que eu acho na política é o poder de conquista, não de enganação. Amizade, liberdade. Eu não confundo liberdade com libertinagem. Obrigado, Zé. Que Deus te abençoe. Irmão, tudo de bom. Você é um cara jovem, tem tudo que gerar. Sei lá, um dia vai ser um deputado que merece. Felicidade para você. Tudo de bom, meu Marcelo. É verdade, meu irmão. Valeu. Fique ligado, tem muito mais aí do programa JP do Araguaia.